Já fez as suas escolhas do dia? Pois é, a vida nos proporciona diversos momentos para que a gente possa escolher. E mesmo fazendo parte do nosso dia a dia, nós ainda temos muita dificuldade de fazer escolhas. Por que? Vocês me perguntam. E eu vou responder no vídeo de hoje. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Adriana Cubas. Bem-vindos, bem-vindas ao meu canal. E antes de começar o assunto de escolhas, eu já convido vocês para se inscreverem aqui no canal e ativarem o sininho. Por que? Porque este canal vai dar um jeito na sua vida, meu amigo e minha amiga. Nós falamos aqui de carreira, trabalho, processo seletivo, vida, relacionamentos, enfim. Esse é o canal do autoconhecimento no YouTube. Exatamente! Então vamos juntos! E já dá o seu curtir e compartilha esse vídeo, porque o tema de hoje é de interesse de todos nós. que é escolhas. Quem nunca teve que escolher na vida? Desde que a gente é pequenininho, tem aquela brincadeira. Quem aqui não brincou de unidunité? Unidunité, salame, mingüe! Mas na vida real não dá para a gente fazer unidunité. Nós temos que ter consciência das nossas escolhas e é isso que torna nossas escolhas tão difíceis, porque nós não temos consciência. Já falei aqui sobre perdas e ganhos? Eu vou deixar aqui no card alguns vídeos que eu falei sobre essa ferramenta, porque escolhas tem tudo a ver com perdas e ganhos. Geralmente, nós, seres humanos, deste planeta, Terra, né? O que nós desejamos? Desejamos ganhar, desejamos ser felizes. Todos nós estamos em busca da felicidade plena e completa. E dentro da felicidade plena e completa, não existe lugar para perdas, não existe lugar para decepções, não existe lugar para frustrações e tampouco existe lugar para erros. Ou seja, uma vida bem faz de conta, né? Bem contos de fadas. Porque a vida real tem tudo isso, é tudo junto e misturado. E as escolhas, elas requerem muita consciência nesse sentido. O que que torna as nossas escolhas tão difíceis? Eu elenquei aqui algumas possibilidades e eu convido você à reflexão para que você possa entender, neste momento, o que que está te impedindo de fazer uma escolha importante na sua vida. Então, vamos lá. O primeiro fator é o apego ao passado. Exatamente. Quando nós estamos muito apegados a situações passadas, momentos passados, o que passou, passou, minha gente. Mesmo que tenha sido lindo, maravilhoso, perfeito, feliz, está lá atrás. É um momento vivido. Que legal, faz parte de memórias. Memórias boas, memórias positivas. Isso é sempre bom. Agora, você transformar essa memória afetiva em um sabotador para as suas escolhas nunca é bom. Porque se você for comparar ao passado, nunca vai estar de uma maneira concreta no presente. Entendem o que eu quero dizer? Por exemplo, a gente se apega muito ao passado porque ele é familiar. A gente se apega muito ao passado porque ele é conhecido. Então, são situações familiares. Então, por que que eu vou desapegar de algo que eu sei que deu certo, que foi bom? E por que não tentar repetir tudo de novo, da mesma forma que era? Porque é familiar. Eu sei o que vai acontecer. Eu vou saber como agir. Então, quantas vezes a gente não fica, sabe, não largando o osso. Achando que vai dar para reproduzir o que passou no momento presente. Então, isso é um grande fator sabotador para podermos fazer boas escolhas. Porque daí nós vamos fazer escolhas sempre baseadas no passado. E o passado não existe mais. E além do fator passado, temos o fator zona de conforto. Já falei de zona de conforto aqui no canal. Está aqui no card. Mas se vocês quiserem que eu me aprofunde mais neste tema, é só deixar aqui para mim nos comentários. A zona de conforto é perigosa. É bem perigosa porque ela nos abraça. É aquele quentinho, aquela coisa, sabe, que faz com que a gente pense. Ah, mas por que eu vou sair daqui se está tão bom, está tão legal, para que me arriscar, se está tudo certo onde eu estou. Será mesmo? Pensa comigo. A zona de conforto é uma zona inerte. Está na inércia. Ela não vai nem para frente, nem para trás. Nem para o lado, nem para o outro. E muitas pessoas, às vezes, olham para isso como uma certa estabilidade. Como está tudo certo, está tudo normal, está tudo tranquilo. Mas não, isso pode estar impedindo você de crescer, impedindo você de se desenvolver, de arriscar, de tentar algo diferente. Porque é no desconforto que a gente cresce. Você tem que entender o que a sua zona de conforto está proporcionando para a sua vida. Ela está sendo positiva mesmo ou não? Eu quero falar também de um outro fator muito importante que é o medo do novo. Gente, o ter medo é normal, não é nada absurdo. A não ser que este medo te deixe prostrado, prostrada numa cama, que você não consegue fazer nada. Porque daí já é outra coisa que não está relacionada ao medo saudável. É importante a gente ter medo. O medo saudável é aquele medo que te impede de fazer alguma coisa que vai te prejudicar verdadeiramente. E o medo do novo, ele é saudável por quê? Porque você vai confiar em algo que você não conhece? Nós confiamos naquilo que nós conhecemos, que é familiar, que eu sei o que vai acontecer. Quando acontece uma situação nova, que eu tenho que fazer escolhas novas, eu vou ficar com medo, porque eu não vivi aquela situação ainda. Eu não sei como que eu vou administrar essa nova situação na minha vida. Eu não sei se vai ser positiva ou não. Então, é normal a gente ter medo do novo, exatamente por não conhecê-los. Mas, se a gente ficar fugindo sempre do novo, não dando uma oportunidade para o novo entrar na nossa vida, como é que a gente vai saber? Concorda comigo? Depois, a vida passa, você olha para trás e fala Nossa, não fiz nada. Nossa, as pessoas não deixaram viver os meus sonhos. E, gente, uma coisa muito importante em relação às escolhas. Nós somos responsáveis pela nossa escolha. Por isso que eu falei do passado antes, da zona de conforto, das vozes externas. Porque, assim, as pessoas vão sempre ter opinião. Mas, a opinião dessa pessoa é a opinião desta pessoa, ok? Em outros tempos, dos nossos pais, das nossas avós, bisavós, principalmente para nós, mulheres, as escolhas eram meio escassas. Não tinha tantas opções, não tinha tantas possibilidades. Era aquilo e pronto. Poucas eram as pessoas que podiam ousar. Mas, os tempos mudaram. Hoje, a gente já tem uma gama de possibilidades. Temos diversas escolhas para serem feitas. E a responsabilidade delas é sua. Nós sempre temos chance de escolher. O dia inteiro. As 24 horas do dia são 24 horas de possibilidades de novas escolhas. E vamos falar de renúncias. Vamos respirar todo mundo junto. Vai, dá a mão aqui para mim e vamos respirar junto. Porque parece que é ruim, mas é bom. Renúncias fazem parte da vida. Fazem parte. Lembra aquela vida de conto de fada que eu falei para vocês? Ela não existe, tá? A gente nunca sabe o que tem depois do Felizes para Sempre. Nunca é mostrado. Exatamente por não ser perfeito. Por ser uma vida cotidiana, muitas vezes entediante, com decepções, frustrações, alegrias. E felicidade é muito mais um estado de espírito do que uma realização. Então, quando você só quer ser alegre e feliz o tempo inteiro, mais decepções e frustrações você vai ter na sua vida. Então, é importante a gente sempre equilibrar. E as renúncias dentro das escolhas é isso. Quando nós escolhemos uma coisa, a gente só pensa no que a gente vai ganhar, no que vai ser bom, no que vai ser legal. Só que a gente esquece que para isso acontecer, a gente tem que renunciar também. Então, toda escolha tem renúncias. E quanto maior a escolha que nós temos que fazer na nossa vida, maior vai ser a renúncia. E quando nós estamos de coração aberto e aceitamos e entendemos essa renúncia, isso abre espaço para que o novo entre, para que o novo venha preencher aquele vazio que ficou do que renunciamos. E aí entra esse equilíbrio. Entender de verdade o que você vai ganhar e o que você vai perder. E sem medo de olhar para a perda. Seres humanos que somos, não estamos preparados para perder. A gente não quer perder nada. Eu já falei, uma super escolha para fazer, o que vai ser bom, o que eu vou ganhar, o que vai ser legal. Poxa, mas o que eu vou ter que renunciar? E coloca na balança e vê se você também está preparado, preparada para renunciar. Porque também acontece o fato de, às vezes, nós não estarmos preparados para renunciar. Exatamente, isso acontece. Às vezes a gente tem consciência do que nós vamos renunciar e eu não estou preparada. Vou me sentir culpada? Vou pegar o chicotinho? Vou lá? Meu Deus do céu, sou um fracasso. Não. O que falta para você estar pronto para renunciar a alguma coisa para fazer uma escolha melhor para a sua vida? Seja gentil com você também, se dê tempo. Escolher é um ato de consciência, é um ato de responsabilidade. E é normal a gente ficar indeciso, indecisa para escolher. Mas quanto mais você fizer esse exercício de entender o que você precisa renunciar, o que te prende para fazer novas escolhas, essas escolhas vão se tornando mais fáceis ao decorrer do tempo. E vai fazendo parte também da nossa maturidade. E maturidade, quando eu falo aqui, gente, independe de idade. A maturidade também é um estado interno de entendimento, de consciência, de vivência, de experiência. Espero que esse vídeo tenha chegado bem até você, que tenha causado boas reflexões. Compartilha aqui comigo como foram essas reflexões. E desejo ótimas escolhas daqui para frente. Com coragem, com responsabilidade, com disponibilidade. E vamos juntos nessa. Combinado? Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.